Salve, salve galera! Tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos aqui para mais um vídeo, tá? Dando continuidade nesta campanha semanal. Bom, gente, após zerarmos aí este empresário, eu vim trazer aqui pra vocês mais algumas informações referentes a esses jogadores, algumas formações, então isso que eu vou estar comentando neste vídeo. Tá bom, galerinha? Como vocês podem ver, aqui eu tenho já pronto as formações dos times, tá? E eu vou comentar um pouquinho sobre ela. Então vamos lá, vamos começar com o time da Roma. Bom, galerinha, o time da Roma tem a formação aí no PES, 3, 2, 4, 1. Não sei se representa fielmente ao que acontece na vida real, tá? Mas nós temos aí ótimos jogadores como Salah, Gervinho, Dzenko, Naigolan, tá? E tá aí essa formação que fica desse jeito com o técnico, tá? Eu contratei o técnico que representa aqui no PES, que é o R. Garcia. Tá? Com esta formação e montei aqui da melhor forma possível, tá? Que pudesse atender aqui ao time, ok? E nós temos as reservas também, tá? E uma formação, como eu falei, não sei se representa muito bem, porque o De Rossi é volante e essa formação, ela não trabalha com dois volantes, tá? Então, na verdade, ela trabalha com meio de ligação e tá aqui, ó. O time só tem um volante, é meio estranho, entendeu? Mas tá aí, entendeu? Essa que é a formação do Roma. Vamos lá agora para a próxima formação. Bom, galera, já a formação do Paris aí, que é uma formação bem conhecida por todos aí, e eu acredito que a maioria tem essa formação do Paris Saint-Germain, que é representada aqui pelo técnico do Jardim, tá? Que é um 4-2-1-2-3, acho que é isso. 4, é, 4-1-2-3. E nós temos aí o elenco principal. Eu coloquei aqui a formação, é, praticamente aí que acompanha a maioria dos jogos do Paris Saint-Germain, tá? Nós temos o elenco reserva aqui também, bem vasto. Então, nós temos diversos jogadores, tá? Que representam o clube aqui atual do Paris Saint-Germain, tá? É, eu acredito, um time muito bom para quem pôde aí montar, quem pôde zerar e utilizar também. Ok, galerinha? Vamos lá agora para a próxima formação. Bom, gente, já o time do Chelsea, tá? Tem a formação 4-2-3-1 aqui no PES, que foi disponibilizada. E temos aí o técnico também, o Elie Gouveia, que é representado aqui no MyClub, tá bom? E nós temos aí, que é a formação 4-2-3-1, e tem os bichões aí, o Esfera Braba, tá? O Willian, o Diego Costa, o Oscar, o Hazard, o Thiago Mota, entre outros, tá? Nós temos aqui alguns reservas também, tá? E tá aí o time do Chelsea. É uma formação também, eu acredito que o Chelsea jogue assim na vida real também. E só que, é claro, né? O Pedro, se não me engano, ele joga do lado esquerdo, tá? Aqui, como ele tá informando também. Vamos ver aqui, mudando aqui. Ele, como é que fica, ó? Ele fica com um overall bem mais baixo, tá? E, mas, é isso aí. Vamos voltar aqui com o Hazard. Tá aí a formação do Chelsea, galerinha. Vamos agora para as demais. Bom, galerinha, agora temos aqui o time alemão Wolfsburg, que é representado pela formação 4-2-2-2, tá? É um time que tem tradição, tá? Na sua liga nacional e, com isso, conseguiu avançar aí na Champions League, tá? E nós temos aí esse time à disposição nessa campanha. Tá bom, galerinha? Temos aí o técnico também, eu adquiri ele, tá? E temos 14 jogadores apenas, tá? A Konami não colocou todos os jogadores. E, assim, galera, esses empresários que a Konami tem disponibilizados, tanto o El Clássico como o Derby e esse, podem ver que teve poucos jogadores e que foi um teste que ela fez no El Clássico e deu certo. Poucos jogadores, todos nós pudemos adquirir aí bastante desses jogadores ou todos, pra quem tivesse espaço e os GPs, e foi um teste, uma receita de bolo que deu certo. E ela trouxe aí de volta com o Derby nessa campanha da UEFA, tá? E nós temos dois lados nisso. Uma que nós podemos, com poucos GPs aí, né, adquirir muitos jogadores bons. E, de contrapartida, a Konami aí, sempre lançando dessa forma os melhores empresários, ela pode adquirir muito, tem um retorno através das moedas MyClub. Muitos de vocês aí, não digo, assim, a galera aqui do Brasil que acompanha o canal, né, ou talvez sim, mas como o jogo é mundial, muitos países aí, muitos jogadores compram essas moedas. Então, esses empresários, a nível mundial, nessas campanhas aí, ela consegue, dessa forma, adquirir muitos, é, muito dinheiro, né, mais dinheiro, né, assim, posso assim dizer, né, que é o interesse da empresa, tá, da franquia, que é o PES. Tá bom, galerinha? É, vamos agora aqui para o próximo time. Bom, galerinha, estamos aí agora no time do Zenit, Petersburg, é um time russo, tem aí a formação 4-2-1-3. Eu não adcuri o técnico, tá, dessa formação, pois não tem todos os jogadores. Infelizmente, tá, a Konami acertou muitas coisas nesses empresários, trazendo equipes aí que se classificaram. A maior parte das equipes estão completas, tá, pelo menos os titulares. E, como eu mostrei para vocês no Wolfsburg, tá, o Zenit veio mais capado, tá, e o Benfica também, daqui a pouco eu vou comentar. E, assim, faltou dois jogadores, então por que não colocar dois jogadores, tá? Na lista tinha cerca de 4 a 5 jogadores, se eu não me engano, que não faziam parte desses times, mas poderiam estar aqui, entendeu, tirados, né? Tinha, se eu não me engano, dois jogadores livres. Veio um jogador do Cagente, cara, pra que isso? Era melhor nem ter colocado, entendeu? Ou ter colocado esses dois últimos jogadores aqui, o que que era mais dois jogadores, Konami, pra poder fechar o time. E, assim, ficou muito ruim. Então, eu botei aqui na formação de Bruin, só pra poder mostrar pra vocês, tá, que, poxa, ao meu ver, foi uma falha, tá, e, poxa, poderia ser melhor, Konami. Mas tá aí, gente, vamos agora para o time do Benfica. Bom, o penúltimo time aqui que eu venho comentar pra vocês é o time do Benfica, que tem a formação 4-2-2-2, é um time português. Se não for o melhor time, tá, tá aí igualmente com o Porto, tá, que são os dois melhores times da liga portuguesa. E nós temos aí, eu coloquei o mesmo técnico do Wolfsburg, se não me engano, acho que é isso. Porque eu utilizo a mesma formação, tá, então eu não adcuri o técnico também, por conta do time não estar aqui, é, completo, tá bom? Então ia ser, ia gastar GP's à toa, tá bom? Então, mais uma vez, venho aqui comentar com insatisfação nesse detalhe, tá? Poderia ter mais um jogador aqui pra compor, pelo menos os times titulares, né, Konami? Poxa, o time do Wolfsburg veio com 14, tirava esse, já que foi problemático, tirava esses três reservas ali e botava aí os dois jogadores que faltou aí do Zenit e mais um aqui do Benfica, né? Ia ficar fechadinho, poxa, o reserva tudo bem, você não quer trazer, mas tá aí, entendeu, galerinha? É, é, assim, eu não sei se isso é, são falhas, entendeu, ou se é problemas de licenciamento, eu não sei Acho que nunca sabe porque sempre tem alguns errinhos, tá, é, detalhes pequenos que acabam, assim, minando todo um trabalho, né, galera? Então, assim, mas eu vim aqui mostrar pra vocês, tá, é, esse aí é a formação no time que a Konami disponibilizou do Benfica nesta campanha Ok, galerinha? Agora vamos lá para o time principal aí desta campanha, que é o time da seleção da UEFA Bom, galera, tá aí o time escolhido aí por muitos, por indicações, com o melhor time da UEFA 2016, tá? Nós temos aí o Espera Braba, os Bichão, os melhores aí pelas indicações Nós temos aí Messi, Neymar, CR7, Iniesta, Modric, Pogba, Marcelo, Thiago Silva, Sérgio Ramos, Daniel Alves e o grande goleiro Noia, tá? Pela premiações também, indicações, levou aí o melhor técnico, foi o Luiz Henrique, né? É, porém, é, eu poderia botar aqui a formação do técnico do Barcelona, que é representado pelo Aguaio É, inclusive até dá, que é 540 ali, habilidade de gerenciamento, mas eu prefiro jogar aqui com a formação do Pep Guardiola Tá bom? É, então tá aí, gente, mais uma formação que eu queria passar aqui pra vocês Todos os comentários, espero que tenha sido válido pra vocês Tá, lembrando que tem mais uma dica que eu quero passar aqui pra vocês Pra quem ainda não conseguiu adquirir todos os jogadores necessários ou ainda tá tentando Tá, se quiser, de certa forma, dar uma parada aí e quiser investir no próximo empresário Se quiser, tem o site, o pésdb.net, se eu não me engano, é um canal Um canal? Um site que traz as combinações, acredito que muitos de vocês devam conhecer E ali já informa o próximo empresário que vai ter, tá? Que é da segunda semana, tem lá os times do Atlético de Madrid, Bairro de Munique, Juventus, Barcelona, Arsenal, Manchester City Se eu não me engano é esse, não sei se tem mais um E vai ter, ela tem lá todos os jogadores, a lista de 144 jogadores, tá? Vocês podem dar uma olhadinha e vocês já podem ter ideia de que os jogadores que virão Então, se vocês já pegaram os jogadores que já são válidos, tá? Vocês podem aí juntar um pouquinho mais de pés e com isso investir mais no próximo empresário, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês acessarem essa lista, tá bom, galerinha? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você não é inscrito, se inscreva-se para participar das séries do canal Conto sempre aí com o seu like, ajuda bastante para o crescimento do canal, tá bom? Um abração a todos, até a próxima aí com mais um vídeo Ah, e já ia esquecendo, ó, caraca Eu tô pensando fazer uma série mostrando algumas partidas com esses times Como o da Roma, do Paris e do Pérs... Ih, caraca E do Chelsea, galera, e é claro, da seleção da UEFA, tá? Espero que vocês apoiem aí, como sempre estão ajudando, tá? Então, é isso aí, valeu, galerinha Um abração aí Valeu!